Música A Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista construiu no centro da cidade 24 novas rampas de acessibilidade para as pessoas com necessidades especiais. O projeto faz parte do convênio entre a Prefeitura Municipal e o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, o DAD, para a recuperação das vias em bloquete. A obra de recuperação foi feita nas ruas 12 de março, entre a Rua 15 de novembro e Avenida 7 de setembro, entre a Avenida 7 de setembro e Avenida Brasil, na Rua Santos Dumont, na quadra em frente ao Banco do Brasil, e na Rua 15 de novembro, na quadra em frente ao Palácio Hotel. A parte final da recuperação das vias em bloquete está sendo agora a construção das rampas de acessibilidade e depois será feita a pintura de chão das vagas para deficiente físico e paridosos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Brasil existem cerca de 24,5 milhões de deficientes físicos. Desse total, a maioria necessita do uso de cadeira de rodas para se locomover. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.